O governo paulista deverá anunciar hoje a atualização do Plano São Paulo da Covid-19. Com o aumento da taxa de contaminação e do número de casos, há uma expectativa sobre a flexibilização das regras no Estado. Nós vamos conversar agora ao vivo com a nossa repórter Samara Bastos, que vai trazer todas as informações para a gente. Ô Samara, como vai ser possível avaliar se nós podemos manter a flexibilização ou retroceder em alguns casos? Oi César, bom dia para você também. Olha, de acordo com uma entrevista que o governador deu na semana passada, ele disse que essa decisão cabe, lógico, aos técnicos que estão monitorando todo o Estado de São Paulo e depende da alta do número de internações e também de contaminados. E ele disse que se isso continuasse acontecendo como vem acontecendo, e a gente vem falando aqui, então ele poderia enrijecer, endurecer, né, essa flexibilização sem problema algum. Então, diante de tudo isso, os especialistas acreditam que o Estado de São Paulo regrida para a fase amarela, que é uma fase anterior a essa que nós estamos, e que permite ainda mesmo assim a abertura do comércio, porém com horário e também capacidade limitados. Hoje nós estamos na fase verde, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Aliás, 76% das cidades do Estado de São Paulo estão na fase verde, que é o penúltimo passo para a flexibilização total. Essa fase verde permite aí a abertura do comércio e também dos setores de serviços, como cinemas, teatros, com horário ampliado e também uma capacidade maior. Agora, um outro dado que preocupa e que deve pesar nessa decisão aí dos técnicos e do governador João Dória é a taxa de contaminação. Essa taxa de contaminação hoje é de 1,3, ou seja, 100 pessoas contaminadas transmitem a doença para 130 pessoas. É a maior taxa desde maio, quando a gente estava aí caminhando, então, para o pico da pandemia, para o pico aí de contaminações da Covid-19. Então, diante disso tudo, essa coletiva que vai acontecer aqui no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, é muito aguardada, porque é daí que a gente vai saber, então, como vamos seguir no plano de flexibilização aí para todo o Estado a partir dessa semana. E nós vamos continuar aqui atualizando todas as informações para você. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Samara. Um ótimo dia a você. Um ótimo dia a você.